E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje vou estar testando mais um jogo mobile, então bora lá dar essa conferida depois da intro. Bom galera, vou testar aqui, a pedido da minha namorada, um jogo diferente, tá? Então não venham me xingar ou alguma coisa. Então beleza galera, vou trazer aqui o Hello Kitty Lunchbox, no caso lancheira de Hello Kitty, a pedido da minha namorada. Então bora lá ver qual é desse jogo, vou clicar aqui e é um jogo da Hello Kitty, né? De desenho. E aí deu a aula, beleza, Hello Kitty aí ó, pronto, agora a gente entra. Tá, a gente tem que clicar nisso aqui, será? Então bora. Tá, começou gente, jogo da Hello Kitty. Tem que ser o prato igual a esse aqui? É, calma aí, deixa eu ver se eu acho o prato. Caramba, cadê? Aqui, é esse prato aqui, beleza. E aqui a gente avança. Pra criar o pastel, eu acho que pode ser qualquer um, né? Vou pegar, vou pegar esse daqui. Beleza. Não tem segredo, gente, é um jogo que você faz a comida. Ah, ele pede pra girar o celular, então você gira o celular pra poder jogar os ingredientes. Então tá bom, a gente gira aqui ó. Eu não sei que gororoba é essa que eu tô fazendo, tá galera? Aqui a gente bate, beleza. Só sei que, aparentemente, é uma gororoba aqui de mistura de comida fitness, hein jovens? Beleza, aqui a gente roda. Ah, não só basta juntar tudo, a gente junta tudo e tritura. Então vamos triturar aqui as coisas. Não se esqueçam de deixar o like e se vocês quiserem a série da Hello Kitty. Falei aí, mas beleza. E não, antes que vocês me perguntem, eu não acompanho. Ah, tem que girar de novo. Ah, ele botou mais coisa ali. Eu, deixa eu girar aqui ó. Maravilha. Ah, isso aí é o que vocês tomam. É o suco... Suco pau, é aí, véi? Nossa, olha isso aí, gente. Aí tem que girar. Véi, eu como de tudo, mas eu acho que eu não comer... Olha isso, véi. Aí você pega aqui ó. Aí ó, você passa igual manteiga. Mas isso aqui não é manteiga. Isso aqui é... Sei lá o que é isso aqui, véi. Não faço a mínima ideia o que é isso aqui, gente. A gente vai passando aqui ó, num pão. Pronto, acho que foi. Beleza. E aí agora a gente vai cortar alguns legumes. A gente pode pedir aqui... Isso aqui é o que? É alface? Eu não sei o que é isso aqui. Parece ser alface, né? Aparentemente. Sei lá o que é isso aqui, ó. É beleza. Não é alface. Isso aqui é repolho, eu acho. Também não parece, tá? A gente joga aí o repolho. A gente pode cortar mais outro. Vou querer queijo. Queijo é sempre bom, vai. Queijo é sempre legal de se comer. Pô, pra quem curte jogo de Hello Kitty e tudo mais. Esse é um jogo bem legal. A gente bota aqui o queijo por cima. Maravilha. E agora, fecha o pão aqui. E a gente adesiva. Eu vou querer esses adesivos aqui. Tá, e agora? Só fazer assim, beleza. Empurrei pra baixo. E tem... Nossa! E ainda vai... Tem que cortar do jeitinho bonito, tá? Corta aqui. Beleza. E aí corta pra lá também. Pra ficar o lanchinho 10 de 10. Beleza. Pronto. E aí fizemos o primeiro pratinho da Hello Kitty. Tá. Pelo que entendi, agora ela vai querer comer? Ela vai poder comer? A gente clica aqui. Tá, a gente desbloqueou uma bolsa. Sei lá... Não sei o que é isso aqui, tá, gente? Uma bolsa, uma maleta, tá? A gente clica aqui. E aí? O que a gente faz? Ele tá pedindo aqui. E agora? Eu acho que aqui vai. Tá. Aqui a gente pode escolher, né? Tá, eu vou querer essa daqui. Ficou menos... Mais legal. A gente pode pintar também. Tá, eu não vou mexer em muita coisa, não. Então, a graça desse jogo, pelo que eu já vi da minha namorada falando, é que você vai desbloqueando, basicamente, vários lanches e mochilas diferentes, tá, galera? Então, esse é o jogo da Hello Kitty. E que a graça é essa. Você vai liberando sanduíche, vai liberando coisas. E a cada rodada, você vai liberando mais coisas. É isso. É um jogo de colecionar. E aí a Hello Kitty vai lá pra fora. Tem um rato do lado dela, véi. Beleza. E ela come assim, ó. Clicando aqui, ó. E aí ela devorou o primeiro lanche. É isso. Começou o jogo, ó. Lanche. Mas é isso, galera. Já vão deixando aí nos comentários. O que é que vocês acharam desse jogo da Hello Kitty, né? Bom, eu nunca joguei esse tipo de jogo. Então, eu sempre acho legal trazer um jogo diferente. E aí, ó. Vocês podem ver que a gente liberou ali. Uma outra comida que ela quer, ó. Tá vendo? Agora temos uma comida já diferente da Hello Kitty. Meu Deus do céu. Aqui a gente pode escolher o prato agora dela. Eu vou querer esse daqui. Tá. O pão, ela pediu um pão específico. Então, a gente tem que atender aos requisitos. Tá bom, então. Isso aqui a gente vai. Beleza. Aqui a gente joga as coisas, ó. Gira o celular. Maravilha. Vamos ver aqui, ó. Gira isso aqui também. Beleza. Gororoba do Willy aqui, ó. Isso que eu faço quando eu vou... Quando chegar a noite, bata aquela fome. Aí você... Eu jogo tudo que eu vejo pela frente. Se depois você ficar passando mal, morrendo. É outra coisa. Aqui é diferente, ó. Que a gente gira. No liquidificador. Beleza. Ó. Hum. Uma delícia isso daqui, ó. Tá com a cara de uma delícia. Cara, eu ainda não entendo como é que isso aqui se transforma em uma... Ih, gente. O que houve? Derramou. Sei lá o que aconteceu, véi. Aparentemente, eu acho que foi porque não pode muito rápido. Entendi, ó. Se você for muito rápido, acaba espirrando. Não sei. Bom, não entendi muito bem. Eu acho que foi porque girou demais. Mas beleza. E a gente gira de novo, ó. Hum. Muito bom isso daqui, ó. Bom mesmo. Se você tá com prisão de ventre, né, e você precisa dar aquela esvaziada, recomendo demais essa gororoba aqui, ó. Que aí, ó. Você passa aqui, ó. Hum. Delícia demais. Nossa, passei toda errada ali, mas beleza. Agora aqui a gente vai cortar. Uma coisa que eu acho que nunca pode faltar é tomate. Uma tomatezinha é sempre bom, né? E também cebola. Deixa eu ir cortando tudo aqui. Beleza. Tomate e cebola eu acho que são dois negocinhos que sempre tem tudo, véi. Que pão feio. Pois é. Aí, ó. Já vai o tomate pra cá. Maravilha. Agora eu vou querer cebola. Aqui a cebola. Cebola pra gente cortar e depois ficar chorando. Eu não sei. É... A cebola, na verdade, quando você vai cortar a cebola, você fica chorando, galera, por causa do cheiro forte dela, tá? O cheiro da cebola é tão forte, ela é tão penetrante na harina que faz com que você tenha lacrimejos nos olhos, tá? Pra quem não sabia, então fica sabendo disso. Ué, eu cortei a cebola de um jeito e ela veio do outro ali. Vai, beleza, né? Fecha o pão aqui. E agora tá dizendo pra gente baixar outro jogo? Ah, beleza. Propaganda. Maravilha. Muito bom. Dá pra fechar? Dá pra fechar. Aqui a gente escolhe agora um negocinho. Eu vou querer mais... Pra combinar com o pão, eu vou querer esse daqui, ó. Esse HK. Beleza. E aí nós temos esse pão. Eu achei esse pão mais feio do que o anterior, gente. Mas é isso, gente. Joguinho da Hello Kit, você vai desbloqueando as coisas. Vai fazendo novos ingredientes, novos pães, novas coisas. E aí temos aí o pãozinho. E desbloqueamos. E aí a gente não só libera novas comidas, como a gente libera também novas lancheiras e coisas do tipo. E também molduras. Eu não sei se vocês observaram, mas aqui atrás, ó. Era isso que eu ia dizer agora. Ali atrás é onde fica as suas conquistas, né? Essa daqui foi a nossa primeira comida que a gente fez. A primeira bolsa que a gente criou e enfeitou. E aí provavelmente a gente vai desbloqueando mais bolsas, mais coisas. Vai literalmente colecionando comidas e lancheiras e molduras. Dessa vez eu vou querer a Hello Kit branquinha aqui, bonitinha, beleza? Eu vou querer ela padrão. E não apenas isso. A gente pode pintar, mas eu não vou querer pintar. A gente pode botar agora aqui alguns enfeites. Tipo esse daqui aqui. E essa Hello Kitzinha aqui, beleza? Bem assim. E por último, mas não menos importante, negocinho aqui, vai. Maravilha, ó. Uma bosta ficou, gente. E é isso. A gente bota aqui o pão, maravilha. E a gente fecha aqui, ó. Pronto. Mais um lanche para a Hello Kit. Mais um. E ela senta de novo do lado do rato, como se nada... O curioso é que a Hello Kit é um gato. E ela senta do lado do rato. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Se não entendeu é porque o gato caça o rato. Beleza, ela sentou ali. Mas é isso, gente. Joguinho da Hello Kit. Maravilhoso de cozinhar. Não se esqueça de deixar o like se você amou. Vocês amaram, gente. É o melhor jogo que você já viu nessa vida. Joginho da hora. E aí a gente vai liberar mais coisas, né? A gente acaba liberando mais outras coisinhas aqui. Muito legal. Muito legal mesmo, velho. Bom, galera. Mais é isso daí. Esse foi mais um vídeo conferindo mais um jogo. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like. Sério, que isso é muito importante. Por favor, dá um like para ajudar. Se inscreva no meu canal se for a sua primeira vez. Lembrando que tem vídeos novos praticamente todos os dias. Novos conteúdos, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho